E aí galerinha do youtube, beleza? Nola aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra começar uma nova série no canal Que vocês já devem ter visto aí pelo título Algo que vocês já se basearam pra saber do que vai ser a série Eu tô aqui no servidor do Factions Ice Porque a gente vai começar uma série nova de Factions no canal Que é um negocinho que eu já vim jogando há um mês Só que eu tava sem microfone e infelizmente eu não conseguia gravar Mas agora eu tô com o microfone e eu consigo gravar isso aqui E provavelmente vai sair um episódio toda semana disso aqui, tá bom? Eu vou tentar trazer pra vocês Isso claro, se vocês estiverem curtindo a série Então por favor, logo no começo, se vocês apoiam isso aqui Deixa um like pra eu saber, tá ok? Porque é o primeiro episódio e tal Mas então vamos parar de enrolação e vamos lá Porque eu quero mostrar nesse episódio pra vocês Que é uma coisa muito legal, pessoal Eu mal comecei e olha só o tanto de dinheiro que eu tenho Eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e... Xablau, velho, eu tenho 1 milhão, cara É muito dinheiro isso Eu demorei um certo tempo pra conseguir Eu sei que é pouco relacionado Ó, showdown é barra money top Não vai aparecer porque eu tô com o chat desativado Mas a galera que é top no servidor tem o que, ó 50 milhões, velho É 50 milhões isso aqui, velho? É, 50 milhões E eu tenho o que? Eu tenho 50 vezes menos do que ele tem 49 vezes Não sei Mas pode ser pouca coisa? Pode pra quem começou a jogar agora Um dia, pessoal Anotem minhas palavras Nós seremos os mais ricos desse servidor Mas aí você deve estar se perguntando se eu vim nesse episódio só pra mostrar o tanto de dinheiro que eu tenho Na verdade, pessoal Não Eu quero mostrar pra vocês como é que eu cheguei É, nesse 1 milhão Como é que eu fiz pra chegar Se você tem dúvida aqui do servidor Se você... Tipo, começou a jogar agora E, inclusive, se você quiser jogar o IP Tá aqui na descrição, tá ok? É só você clicar aí É 1.8 e tal Aí você joga com nós E tamo junto Eu vou ficar aqui nesse lugarzinho Que foi onde tudo começou Vocês tão vendo só a minha cabecinha aqui Por que, cara? Fui nesse lugar aqui Que é uma farm de slime Que tudo começou Eu comecei a farmar muita slime Dia e noite Noite e dia Pra começar a juntar um pouco de dinheiro E foi assim, basicamente Que eu consegui mais ou menos uns 700 mil Assim, upando muito slime Sério, cara Vocês não tem ideia E depois foi só eu fazer um negócio Eu tenho VIP aqui no servidor Porque eu sou youtuber e tal Aí tem essas paradinhas que eu tenho VIP Aí o que eu fiz? Eu ativei meu VIP E vendi alguns itens que tinha nele E pronto 1 milhão facinho Tá aí na mão, cara Pode parecer muito simples Mas não foi tão simples assim Porque, tipo É fácil você chegar em 1 milhão Só que, tipo, demora tempo, cara Leva um tempo, assim Um certo tempo Pra você chegar em 1 milhão Juntar um pouco de dinheiro E, cara Pra mim, tá um pouco frio aqui, ó Tá um pouco frio, cheio de água Então o que eu vou fazer? Primeiramente Eu tenho que vestir minha roupa, né? Eu tenho peladão aqui Não posso ficar pelado Pronto Vestir minha roupa E agora eu tenho que ir no lugar Mostrar pra vocês É... A minha base Aqui tá frio também Tô tá à noite Então, essa aqui é a minha base oficial Aquele lugar era tipo um cofre E uma farm que a gente tinha Não era a nossa base oficial E, cara Olha a profissão É... A profissão não Olha o tanto que o pessoal Profissionalizou isso aqui, mano Tá muito cabuloso, ó Uma camada de obsidia Na verdade Isso aqui tem uma de obsidia E aqui tem outra Ou seja A base só começa aqui no terceiro bloco E isso aqui tem 3 blocos de espessura, cara Não vai explodir isso aqui nunca Eu espero, né? Então, bora lá É... Aqui a gente tem mais uma de obsidia Que vai tá protegida por uma de água Ali eu esqueci de falar Que também tem uma de água, tá ok? Não tem por enquanto Mas vai ter É porque demora muito tempo A gente começou a fazer isso aqui semana passada E ainda tamo terminando, tá ok? Então, depois dessa daqui A gente tem uma de pedra Com mais uma de gelo Mais uma de pedra Com outra de gelo E duas de areia Beleza, pessoal Eu dei um corte rapidinho Porque eu tive que comprar um Ender Pearl Porque eu quero ir lá embaixo Pra mostrar um negócio pra vocês, tá ok? Então, pera aí Deixa eu ver se eu consigo acertar A Ender Pearl daqui Ah, não buga não, velho Geralmente essa Ender Pearl Tem o costume de bugar, mano Eu acho... É, não Não bugou Então, beleza Agora a gente só precisa achar o canto Que eu fiz como se fosse um desenhinho Não sei Eu acho que não é desse lado Pera aí Olha só Ó, quando a gente entra aqui Já é a nossa base, né? Ó, aqui já é a nossa base Então, beleza Ó, pessoal Olha só Que bacana, velho Eu escrevi Ice Nation Pode ter ficado pequeno Ice Nation, pra quem não sabe É o nome da minha fec Mas... Tem até um buraco ali, velho Eu vou tampar aquele buraco Ah, não Aquilo ali é obsidian Tá certo, tá certo E... A gente vai... Eu escrevi, na verdade Ice Nation ali Pra mim ficou até bonitinho É essa parte de dentro Aqui da base Que tá muito lindo Sério Eu praticamente não fiz nada aqui Mas... Opa, apareceu Eita, caraca, velho Apareceu uma vaca aqui do nada Então tá bom E aqui a gente também Alguém tem... Véi, por que toda vez que eu chego perto Esse porco spawn, mano? Ó, eu cheguei perto lá da vaca E spawnou Aí cheguei perto do porco E spawnou também Mas sem problemas Então, essa aqui é a minha base de dentro Se alguém quiser invadir aí Tá aí, velho Você já sabe como é que é tudo Tá ligado? Aqui tem tipo O bloco do Nether Aí você já coloca Uma TNT aqui, ó Que é a parte mais... Mais forte, ó Armadura Aí você tem outras armaduras bacanas aqui É... E você vai ter Como explodir E ficar ricão aqui no centro Mas pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado Cara, é sério Deixa um like nesse vídeo, por favor Porque eu quero muito ter um feedback bacana nessa série Porque é uma série que eu quero de verdade trazer pra vocês É uma série que eu tô inspirado pra gravar Tem mais youtubers aqui Eu posso chamar a galera bem legal se vocês quiserem Como o Dokitos O Nether Eu posso chamar... Tem vários youtubers aqui que eu posso estar chamando, tá ok? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Tá tudo aqui embaixo na descrição E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!